Bom, bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra e hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez seja relativamente conhecido no Brasil, mas eu considero muito importante, que são as publicações sobre a América Latina. E eu vou falar mais especificamente sobre uma publicação muito importante e essa sim eu considero que é um tanto mais desconhecida aqui, que é a Biblioteca Ayacúcio. Essa questão da formação, da difusão do pensamento latino-americano e caribenho é algo que eu considero extremamente necessário e inspira a minha prática e a minha atuação como professor. Então esse projeto da Biblioteca Ayacúcio é extremamente importante. E para fazer isso, eu vou me inspirar no ensaio do Ángel Rama, a Biblioteca Ayacúcio como instrumento da integração cultural latino-americana, que foi publicado em 1981 e recentemente publicado aqui no Brasil através do projeto Biblioteca Básica Latino-Americana da Fundação Darcy Ribeiro. A Biblioteca Ayacúcio foi criada pelo decreto 407 do presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, no dia 10 de setembro de 1974, dentro do marco de eventos comemorativos dos 150 anos da vitória da Batalha de Ayacúcio, que foi uma batalha importante porque foi o último bastião espanhol aqui na América Latina, pelo menos na América Continental, a ser derrotado. E a partir daí você tem um processo em que se trata da formação das nações, enfim, de uma sociedade independente. Então é um projeto que continua em pleno funcionamento, já são por volta de 261 livros publicados em 8 coleções. Eu vou mencionar apenas as coleções clássica, chaves da América, expressão americana, chaves políticas da América e documentos. A mais importante é a coleção clássica. Ela traz textos fundamentais sobre a nossa América, desde textos pré-hispânicos até o presente, e nessa coleção são publicados autores com grande reconhecimento e que têm uma tráfica literária que constitui parte da formação das vanguardas mundiais. Mas também se tem volumes que são dedicados ao pensamento da emancipação, ao conservadorismo, ao positivismo, reforma universitária, socialismo utópico, anarquismo, formação das nações brasileira, cubana, argentina, panamena, venezuelana, entre outras, que ainda não tinham sido reunidos como livro. A coleção Chaves da América é voltada para a publicação de versões resumidas ou antológicas de autores da coleção clássica, mas também outros autores que, mesmo com uma contribuição um tanto mais tímida do que aqueles clássicos, são igualmente importantes para conhecer a realidade americana. E é também uma versão que prioriza o gênero da crônica e ela é de bolso. Então, ela ajuda a popularizar a coleção clássica. A coleção Expressão Americana tem um caráter memorialista, biográfico, autobiográfico, ficcional e ensaístico e também no formato de bolso. Então, são biografias, cartas, documentos que ajudam a conhecer e retratar os protagonistas da nossa América. A coleção Chaves Políticas da América, que traz o pensamento e a ação de figuras cuja força política e ideológica forjaram os processos históricos sociais transformadores na América Latina e no Caribe. Então, também são publicados textos sobre movimentos intelectuais que contribuíram para a luta de umas pastórias da região ou produziram mudanças significativas em determinada época. A coleção Documentos, o título é bastante óbvio, ela é voltada para a publicação de volumes que sejam resultados de pesquisas interdisciplinares e ofereçam textos de apoio referencial. Também traz materiais iconográficos relativos aos grandes autores da coleção clássica. Então, ela se complementa a suas coleções. Algumas delas são um pouco mais densas, outras são mais populares. Algumas são mais ensaísticas, autobiográficas e por isso mesmo que ela é importante. Mas como foi pensada essa biblioteca tão excepcional e tão necessária? Antes de passar diretamente à Biblioteca Ayacúcio, é essencial mencionar a presença do uruguaio Ángel Rama, nascido em 1926 e falecido em 1983, num desastre aéreo. Ele foi crítico literário, jornalista, professor, tradutor, editor, militante e era um intelectual completo. Algo tão raro hoje em dia. E aqui cabe uma homenagem ao Uruguai, o seu aporte às ciências humanas, sociais e filosóficas e também à literatura latino-americana. É um país tão tiquito, tão pequeno, mas com intelectuais tão vibrantes e capaz de pensar essa pátria grande. Lá a gente tem o próster da República Oriental, o José Hervásio Artigas, filósofos de peso como José Pedro Varela e Arturo Ardal, ensaístas e literatos como José Henrique Rodó e Mário Benedetti e, claro, o Ángel Rama. Então, em 1972, o Rama se estabelece em Caracas e, com o golpe civil-militar de 1973 no Uruguai, ele acaba ficando na Venezuela até 1979. Ali, pouco depois que ele chega, ele começa a travar relações com o poeta e editor venezuelano José Ramon Medina, que seria o presidente da Fundação Biblioteca Ayacuch, se eu não estou enganado, até 2001. E, a partir das suas experiências na revista uruguaia, nas experiências do Rama, a revista uruguaia Mártia, que ele era responsável pelo caderno de literatura, e no editorial Caça de las Américas, de Cuba, ele começou a desenhar um projeto editorial para reavivar esse ideário cultural latino-americano através de uma coleção de clássicos. Isso porque o ambiente venezuelano propiciava condições extremamente favoráveis. Em primeiro lugar, existia uma tradução prévia, iniciada pelo romancista Rufino Blanco Fombona, que já tinha criado uma coleção que foi publicada em Madrid, nos anos 1920, com o nome de Biblioteca Ayacucho, e que lá publicava-se textos de história e realizava, a partir dessa publicação, uma tarefa notável de disseminação do pensamento dos libertadores e da sua grande tarefa militar e política. A segunda condição favorável é que havia sido criada a OPEP, por iniciativa dos países produtores, como a Napa Saudita e a própria Venezuela, em 1960, e o boom petroleiro dos anos 70 propiciou um grande fluxo de capitais para a Venezuela. E, além disso, diante do ciclo de ditadura civil e militares, iniciado aqui no Brasil em 1964, a suposta estabilidade bipartidária da democracia venezuelana dava grande crédito para o governo do Carlos Andrés Pérez, entre outras situações em que ele teve um papel e um protagonismo internacional muito interessante. Em terceiro lugar, o ciclo das ditaduras civis-militares foi implacável em lançar a sua barbárie e a estupidez sobre as universidades e intelectuais da região. Então, essa violência fez com que houvesse uma grande circulação forçada de políticos, militantes e professores. Então, esse fato fez com que se intensificasse o contato entre estes, tanto é que o Darcy Ribeiro conheceu o Rama no seu exílio uruguaio ali nos anos 60. Então, durante os primeiros momentos do seu trabalho na direção da biblioteca, o Rama realizou várias tarefas, desde a gestão institucional e administrativa até a redação de prólogos e cronologias para os volumes. E essa tarefa fez com que ele recorresse à ajuda de intelectuais latino-americanos que estavam dispersos pela diáspora forçada pelas ditaduras e, com isso, ele acabou pedindo que eles selecionassem material, procurassem os originais, fizessem as traduções e apresentassem os textos e corrigissem aquelas traduções. E o fato curioso é que, depois de aprovado o decreto de criação da biblioteca Ayacúcio, o Angel Rama, coisa de dias, foi ao aeroporto para buscar a delegação latino-americana que era composta pelos brasileiros Darcy Ribeiro e Sérgio Buarque de Holanda, pelo uruguaio Arturo Ardal, pelo mexicano Leopoldo Céia e pelo cubano Roberto Fernandes Retamar. Então, são nomes de peso para poder assessorar a criação e a seleção dos textos iniciais dessa biblioteca. Então, a biblioteca Ayacúcio recuperou, organizou, reuniu e publicou textos essenciais da literatura e do pensamento latino-americano. Trouxe de volta textos que tinham sido esquecidos faz tempo. Foram relidos, foram contextualizados e avaliados as suas tensões constitutivas e atualizadas as ideias e os significados dos textos. E eles foram difundidos e refizeram o sentido de uma cultura latino-americanista. Isso é um trabalho muito importante. E como acontece, contudo, a biblioteca acabou gerando um certo desconforto entre algumas figuras intelectuais venezuelanas. Entre elas, o economista e romancista Arturo Uslar Pietri. E a reação do Rama foi enviar uma carta para o José Ramon Medina, que depois acabou sendo o fundamento do texto que está embasando o nosso vídeo aqui, que é a Biblioteca Ayacúcio, como instrumento de integração cultural latino-americana. Bom, que papel essa biblioteca poderia e ainda pode cumprir para a unidade continental e para a defesa de uma autêntica cultura latino-americana e caribenha? Para isso, a gente tem que voltar ao ensaio do Rama, que eu acabei de mencionar. Esse ensaio é interessante porque ele começa a apresentar a questão da integração latino-americana, que foi algo que teve um certo empenho no começo dos anos 2000, até por volta do ano 2015, 2017, com a criação da ALBA, a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, em 2004, a UNASU em 2009, a CELAC em 2011 ou 2013, eu não me recordo a data exata. Então você tem uma série de propostas de integração que são muito interessantes. A questão é que a maior parte delas não objetivavam a questão cultural. Era muito política, defensiva ou então econômica. O Mercosul é outro exemplo de integração. A TELERSUR foi um esforço de integração às televisões do Sul mais cultural, de criar um canal de notícias continental. Infelizmente, o Brasil, sob os governos dito progressistas de esquerda do PT, não participaram desse consórcio, ficando apenas Venezuela, Bolívia, Argentina, Uruguai, Nicarágua. Eu não lembro se tem outro país que integrou, mas de qualquer forma você vê que existiu recentemente um esforço integracionista. Bom, críticas à parte, o Rama dizia que a integração cultural é a base de legitimação para processos de integração econômica e política. E, de fato, essa noção já estava nas versões do Simão Rodrigues, do Santiago Arcos, do Carlos Calvo, no século XIX. Isso porque a integração cultural faz com que a gente recupere as nossas origens comuns, mas também aquele sonho utópico, que sempre esteve presente nos nossos libertadores e que ressurge em todas as ocasiões em que a gente atravessa grandes transformações nas sociedades latino-americanas. Não é à toa que, recentemente, a gente teve esse processo, porque houve um antineoliberalismo, claro que muito comedido, mas houve algo um pouco mais crítico. Então, acaba que a sociedade desmomentando, a primeira coisa que ela olha é que a gente tem um passado em comum. Por isso, o Rama considera que essa recuperação do passado, em grande parte perdido ou mesmo esquecido, não é um processo de erudição, não é retomar um arquivo morto, mas é um repositório de energias vivas que sustentam, esclarecem e justificam o processo de avanço e transformação revolucionária. Então, o projeto do futuro é, simultaneamente, o projeto do passado. Isso está textualmente no texto do An El-Rama. Isso quer dizer que não é causal que, toda vez que a nossa região se lança a transformações mais radicais, a projetar para o futuro as nossas sociedades, as revisitas de suas origens, seja em civilizações indígenas ou na reavaliação das contribuições culturais de povos preteridos, que são tradições profundamente enraizadas no nosso curso histórico, seja as contribuições de negros, de mestiços, de camponeses, de crioujos, de marginais, favelados, trabalhadores, de mulheres. E a gente reconhece, nesse conjunto social, os portadores de um sentimento. Que é um sentimento mais do que nacional, é um sentimento continental. Então, eles são capazes de restabelecer o persistente desejo de integração cultural da região da nossa América. Ou seja, quem tem interesse de fato em integração não são as classes dominantes, é a base. Então, no fundo, o interesse concreto, e quem ganha com essa integração integral são os excluídos e as excluídas da história. É a massa e não o crioulo exótico que naturaliza as viagens para Dubai e para Miami, mas não conhece o próprio país e a região. E aqui, o Rama destaca os avisos do José Martí sobre as terríveis consequências do livro importado e pela ignorância da história e da realidade latino-americana. E a ignorância sobre o que é o homem e a mulher natural que são tão presentes na nossa própria intelectualidade, que prefere Paris do que Caracas, prefere Berkeley do que a cidade do México. Então, em outros termos, o impulso de integração cultural nasce da visão de futuro e, portanto, da insatisfação com o presente e de reconhecimento da capacidade de transformá-lo. Isso se legitima em uma leitura seletiva da tradição cultural passada. É o que eu estou dizendo aqui. Não é à toa que a gente faz isso. E é importante avaliar o que tem se colocado como integração, como proposta de futuro na nossa região nesses últimos tempos. E nisso, outra vez, o Rama destaca os riscos da dependência cultural ou daquela integração que não nos interessa, algo que eu mencionei no vídeo em que eu apresentei a playlist Pensadores da Nação Latina-Americana. Então, por exemplo, no século XIX, a gente foi alvo de uma série de tentativas de integração que são contrárias aos nossos interesses. Ou seja, integração que se dá forçada e que nos obrigaram a uma reflexão sobre qual é aquela integração que a gente de fato deseja, inclusive a nossa identidade. Então, essa realidade estava presente quando os Estados Unidos roubaram metade do território mexicano em 1846, a Espanha bombardeou o Peru e o Chile em 1864, e a República Dominicana foi ocupada em 1861, quando a França ocupou o México também em 1861, quando Cuba e Porto Rico preparavam a sua guerra de independência da Espanha em 1895. E eu poderia dizer mais. Quando se declarou nos Estados Unidos a doutrina Moro, o pan-americanismo não nos interessa. A Alca nos interessa. E dos anos 90 para cá, a gente vê um esforço de uma integração avessa ao nosso interesse pela área de livre comércio das Américas, a Alca, o drama mexicano do acordo de livre comércio da América do Norte, o NAFTA, e os vários tratados de livre comércio que foram assinados pelos países da região. E atualmente a gente se vê diante de uma redição estúpida, ainda mais provida de projeto, que é uma suposta disputa entre os Estados Unidos e China que aparentemente nos obriga a integrar com um país ou com outro. Só que a gente esquece da questão nacional, da questão da unidade continental em nome de quê. Então é importante a gente saber qual é o seu interesse do Brasil para depois a gente se colocar junto com os outros países e ver diante dessas potências o que realmente nos interessa, qual é a nossa questão nacional e a nossa questão continental. Então são projetos de transformação futurista procedentes de teorias geradas fora da região e que são aplicados mecanicamente às condições internas latino-americanas, sem aquela atenção suficiente às suas características peculiares. Com relação com a contribuição do passado para qualificar o nosso conhecimento do comportamento das populações, de nossos povos, de nossa história, se encontra dificuldade pela falta de memória. Aqui, abandonada a nossa história e a nossa realidade ao próprio esquecimento. Então, essas são mostras gerais dos riscos de dependência cultural, de como modismos, fórmulas, projetos, planos desenhados para atender às realidades nacionais distantes e dominantes são um risco para o nosso futuro. Hoje, a forma de dialogar com as experiências passadas acumuladas só pode ser assumida como uma lição intelectual, consciente e reflexiva. É uma vontade de conhecimento e, portanto, uma incorporação criteriosa e seletiva da atividade realizada pela coetividade à luz das necessidades do presente. E é, portanto, nesse caso, um discurso intelectual coerente que interpreta esse conjunto variado. Então, a reflexão ajuda a entender e dar um sentido de história. Bom, dito isso, a gente volta para a questão da Biblioteca Iacútil. O Rama estabelece três princípios básicos que vão orientar a seleção dos materiais e a preparação dos volumes da biblioteca, que foram projetados no Seminário de Cultura Latino-Americana, realizado em Caracas em 76. O primeiro critério é culturalista latino-americano. O objetivo, então, é recolher as contribuições centrais da construção de uma cultura original produzida aqui no continente desde as suas origens. Isso quer dizer que, junto à contribuição central representada pelas letras em seus vários gêneros, se atende igualmente à filosofia, como a história ou ao pensamento político, à estética ou à teoria das artes, como a antropologia, a economia e a sociologia. Então, como eu disse antes, nos anos 20, o Rufino Blanco Fombona publicou uma coleção sobre textos históricos. E também teve o esforço do dominicano Pedro Henrique Zurenha de uma biblioteca americana que foi projetada e publicada pela Fondo de Cultura Econômica do México, só que voltada mais para a literatura até os anos 20 do século XX. E também vale o registro da coleção latino-americana mais dinâmica que foi o Casa de las Américas de Cuba. Então, existia um passado sobre o qual o Rama pretendia ir além dele. Não era copiar os projetos, mas fazer algo mais pretencioso, mais amplo ainda, mais ambicioso. No planeta do Rama, a Biblioteca Iacúte tinha o interesse de construir uma visão mais panorâmica do que aqueles modelos, reunindo essas várias disciplinas, onde, junto à publicação de obras literárias de Rubén Darío ou José Martí, a gente teria ali escritos do Simão Bolívar ou a ideologia política do Frey Cervano e de Teresa de Mier, o pensamento emancipador do século XVIII e XIX, mas também o pensamento conservador do século XIX. Então, foram publicadas obras seminares de antropologia do século XX, como Fernando Ortiz e Gilberto Freire, as ideias econômicas luministas do século XVIII ou a filosofia poesia latino-americana em dois volumes, organizados pelo Leopoldo Céa. A Biblioteca Iacúte refaz essa integração das ciências sociais e humanas. Ela mostra como é possível uma leitura de totalidade, como uma compreensão da reflexão americana sobre a América foi e é plural nas suas análises, como um processo criativo desenvolvido ao longo da nossa história de como a nossa criação literária, ensaística, científica, ela foi se misturando de uma forma imprevista e ricamente inventiva de acordo com as necessidades culturais das sociedades onde elas foram produzidas. Bom, o segundo critério é sociológico, ou seja, reunindo textos de escritores não profissionais, de cronistas soldados, de cronistas mestiços e de cronistas testemunho, ou seja, não se limitou àquilo que a gente poderia considerar como uma cultura letrada. então se presta homenagem à criatividade da sociedade como um todo e se tenta registrar a sua produção em vários extratos sociais. Então a biblioteca abre espaço para aquelas testemunhas privilegiadas daqueles eventos históricos significativos que vão se expressar apelando para aqueles recursos próprios, mas muito escassos, mas com um frescor, uma dureza e uma verdade que testam a capacidade para construir obras permanentes a partir de níveis não cultivados do conhecimento. Então o Rama lembra a gente que se publicou volumes sobre a produção oral de sociedades originárias, como a literatura guaraní do Paraguai ou a literatura quétua, e também livros como o utopismo socialista e o pensamento anarquista que não foi feito dentro da universidade e foi feito por trabalhadores a maior parte das vezes, por intelectuais militantes e muito engajados. O terceiro critério da biblioteca Ayakut abre a perspectiva para contribuições estrangeiras sobre a América. E como bem lembro o Darcy Ribeiro, que foi um grande companheiro do Angel Hama, em várias ocasiões a nossa latino-americanidade é muito visível para o europeu, os estadunidenses e outros povos do mundo. A gente é um povo mestiço, um povo novo, resultado da corrente, das várias correntes de expansão da civilização europeia e de outros povos e do choque com as culturas originárias e também com aquelas escravizadas que foram para cá trazidas. Então, essas três matrizes ibéricas, indígena e negra, a gente pode somar as matrizes germânicas, eslava, japonesa, chinesa, que depois vão se integrar e aqui todas foram americanizadas, compartilharam e compartilham a nossa herança e a enriquecem numa construção coletiva universal. Então, a gente não pode dispensar o olhar do estrangeiro e aquilo que foi publicado com grande qualidade sobre a América. Então, como exemplo aqui, eu posso destacar a publicação na Biblioteca Iacústia das cartas americanas e outros textos do intelectual alemão, o Alexander von Humboldt. E se a gente deixar a nossa história seguir ao sabor dos ventos, o processo civilizador, ele vai sempre conspirar contra a nossa desunião cultural, para a nossa desintegração e para o aprofundamento da dependência cultural. Então, é por isso que essa biblioteca tem um papel muito importante para a gente entender a nossa realidade. Então, um dos pontos centrais que essa biblioteca tem é o desejo do encontro, do conhecimento, da integração, que obriga a luta contra a fragmentação e o isolamento que durou séculos. Então, para o Rama, o Brasil é um grande exemplo de desunião, de distanciamento americano. Porque, mesmo a gente tendo fronteiras comuns com vários países da região, sendo um país continental, a gente acaba sendo visto por esses nossos vizinhos com sentimentos de distância, de medo, de relutância, pelo papel, muitas vezes, defasto que o país, que o Brasil desempenhou na região. Seja disputando o território uruguaio, seja na guerra e no genocídio contra o Paraguai, em outras situações, a gente agiu de uma forma muito negativa com os nossos vizinhos. Isso fez com que a Biblioteca Ayacute tenha voltado uma atenção especial para a cultura brasileira. Então, atuando em alguns casos, na verdade, em vários casos, como uma introdutora para o espanhol da nossa cultura. E o primeiro texto literário brasileiro que foi publicado foi Memórias de um Sargento de Milícias do Manuel Antônio de Almeida e foi apresentado com um belíssimo ensaio de título Dialética da Malandragem do Antônio Cândido, que foi outro que contribuiu muito para a Biblioteca Ayacute. O primeiro volume brasileiro da Biblioteca sobre Antropologia Cultural, ou algo um pouco mais amplo que Antropologia Cultural, porque o Gilberto Freire tinha uma escrita voltada e influenciada pela literatura, pelo ensaísmo, pela política, pela pedagogia e pela história, foi em 77, Casa Grande e Senzala, prefaciado pelo Darcy Ribeiro, que foi colocando as condições, os limites e as contribuições do Gilberto Freire. Mas também foram publicadas outras obras, como Dumaio de Andrade, Os Osso de Andrade, Lima Barreto, entre aqueles do século XX, mas também As Américas e a Civilização do Darcy Ribeiro. O Rama chama atenção para o fato de que a Biblioteca Ayacute tem que ser um desafio para a nossa cultura, porque a gente busca e cumprir essa tarefa semelhante de disseminação sistemática das letras, da filosofia, da história, da sociologia, da economia, da topologia latino-americana, que a gente está em grande atraso e enorme dívida, nós brasileiros. É uma tarefa que a gente tem que cumprir de fato, porque a gente publica pouco material latino-americano e a gente tem que incentivar que se publique mais coisa nossa lá fora. e existe outro nível mais complexo em que se situa essa ansiedade de integrar a cultura latino-americana que essa biblioteca tenta cumprir, ou seja, a apresentação dos grandes movimentos intelectuais ou políticos que foram vividos contemporaneamente por todos os países da região, embora separadamente, mas que não permite que se perceba a conexão em que se atuava. então a questão comparada é muito rica nessa biblioteca. Dois exemplos vão ilustrar essas tarefas intelectuais simultâneas, mas que foram experimentadas com uma certa distância no mesmo momento. O pensamento político da emancipação são dois volumes preparados pelo historiador argentino José Luiz Romero e os dois volumes pensamento positivista que são selecionados e apresentados pelo filósofo Leopoldo CEA são exemplos. Ou seja, a questão da emancipação foi algo que nos movimentou como um todo. A gente não percebeu isso de uma forma mais ampla, embora no caso sul-americano seja um pouco mais comum uma integração, mas como um todo não. A questão do positivismo, como que ele foi rico aqui na América Latina. Então são dois momentos que a gente experimenta a luta pelo próprio, de formar estados e sociedades novas como meios de fortalecer as estruturas nacionais. Então a Biblioteca Ayacucho nesse caso ela ajuda a compreender essa pluralidade, essa variedade e simultaneidade de expressões que vão muito além do binarismo. O que ele quer dizer com isso? Que ela contribui para a gente ir além daquela simplificação de confrontos, reduzida de cotomias entre crioujos e princípios lares, liberais, conservadores. Então a gente pode vislumbrar que a história da cultura americana é o resultado em que a invenção original, contínua, ela é baseada em tradições poderosas e acumuladas do passado, da combinação do que se julgava mais avançado e crítico, daquilo que se considerava mais eficiente para a formação da nação. Então ao mesmo tempo você tem um pensamento positivista, você tem um pensamento conservador e todos eles estão disputando e às vezes até se misturando e isso torna muito curiosa essa construção da nossa intelectualidade. Então a compreensão da realidade nossa americana exige a observação criteriosa tanto do pensamento conservador, do pensamento liberal, do pensamento socialista, do pensamento positivista, todos se mutando em diálogo constante. E essa combinação única é vista como exótica por europeus e estadunidenses como uma falta de critério e cientificidade que está supostamente presente no Simão Bolívar, no Francisco Bilbao, no Rambautista Alberti, Eurênio de Ossos, Manuel Gonçalves Prada, José Henrique Reneiros, Flora Tristão, José Henrique Rodó. Isso não quer dizer que esse amplo espectro de proposições impeça a detecção de alguns caminhos que são centrais, dominantes e hegemônicos no pensamento latino-americano. Então, em síntese, por variadas que sejam as contribuições centrais e culturais que esse projeto reúna, todas elas se enquadram na afirmação da América Latina, tanto como uma realidade objetiva cultural como em seu caráter de projeção voluntária para o futuro. Então, a Biblioteca Ayacútil faz aflorar o fato de que a nossa identidade comum tem de ser reivindicada para além do sentido defensivo e puramente anti-imperialista, incluindo também a fundamentação cultural e histórica. Isso quer dizer que a América Latina precisa ser imaginada não só na luta contra o imperialismo ou na competição com esse imperialismo pela qualidade da nossa posição estética, literária e científica, mas ela tem que ser imaginada por sua acumulação de esforços civilizadores, manifestações artísticas e intelectuais, testemunhos literários que foram desenvolvidos ao longo de quase cinco séculos. Então, a ideia de uma América Latina olhando para o passado e se projetando para o futuro implica um novo papel para os intelectuais. Os homens e as mulheres de letras, os profissionais e as profissionais ligadas às humanidades têm a tarefa rigorosa de pesquisar o nosso patrimônio cultural comum e a responsabilidade de explicar, difundir e fazer circular essas criações importantes da nossa região. De uma forma de superar esses nacionalismos limitantes e sustentar uma identidade latino-americana sempre ameaçada. Então, a Biblioteca Ayacucho funciona como uma intervenção estratégica em termos de integração regional. O Darcy Ribeiro, para encerrar aqui, ele construiu o esforço em 1961 de construir a Biblioteca Básica Brasileira. E ali, a ideia era de fornecer para o nosso povo um conhecimento sobre as nossas origens, as nossas tradições, o nosso processo civilizatório, a nossa cultura e como ele analisou textos de cronistas, ensaios eruditos, ensaios populares, estudos brasileiros e textos literários. Eu vou deixar aqui na descrição um link para quem quiser ter contato com essa Biblioteca Básica Brasileira que mostra como é que o Darcy quando encontra o Manuel Rama acaba que o Darcy não só no Uruguai se latino-americaniza, mas ele também fundamenta um projeto futuro que vai ser desenvolvido na Venezuela. Então, tem dois esforços mais recentes, um novíssimo e outro novo. eu vou começar pelo novíssimo, que é o projeto da Biblioteca Básica Latino-Americana da Fundação Darcy Ribeiro. Teve início agora em 2021, o primeiro volume publicado foi A América Latina Existe e mais um livruto A Invenção do Brasil, cujo texto tinha sido publicado em 92 com a apresentação à Fundação da Eurací do Testemunios 1500-1700, organizado pelo Darcy Ribeiro junto ao Carlos de Araújo Moreira Neto. Também vou deixar o link para a descrição aqui. Eu recomendo que se assine essa coleção, ou seja, tudo bem, livre é caro no Brasil, mas acho que por R$60,00 para entregar na sua casa é um valor bastante considerável. R$60,00 é o que eu pago. Bom, um outro projeto que é novo e também ambicioso são duas coleções. A primeira é a coleção Pátria Grande, que foi iniciada em 2012 pela editora Insular de Santa Catarina do Nelson Rolim e o primeiro volume publicado foi Subdesenvolvimento e Revolução do Rui Mauro Marini e vem ser levado a cabo em parceria com o Instituto de Estudos Latinoamericanos Wiela da UFSC. A segunda é a coleção Pensadores da Pátria Grande de 2014 em parceria com o Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego cujo primeiro volume foi Manuel Garte O Sonho da Pátria Grande de Victor Ramos ambos publicados pelo editorista solar. Eu vou deixar o link na descrição abaixo. Um outro projeto é uma iniciativa que já está um tanto envelhecida e parece que não se movimentou mais e um tanto irregular é a da Edusp editora da Universidade de São Paulo a coleção Ensaios latimericanos que iniciou em 97 o primeiro livro foi Culturas Híbitas do argentino Nestor Garcia Canclini são só 10 volumes e eu não encontrei nenhum registro sobre o sentido da iniciativa quem dirigir qual era a intenção dela mas também vou deixar o link aqui para quem tiver interesse de comprar ou de conhecer um pouco mais está lá a possibilidade claro tem outras produções outras bibliotecas outras publicações brasileiras mas eu não tenho como recolher todos aqui o canal que está claramente nesse esforço de disseminação de uma cultura latino-americana que é base para uma soberania e no mais é isso quem não curtiu o vídeo eu peço que curta quem acompanha até aqui compartilhe quem não se inscreveu eu se inscrevo e como eu sempre costumo dizer a América Latina existe a América Latina insiste eu fico por aqui e a gente se vê não sei porque eu você